Beleza? Que vai usar só três ingredientes, ó. Eu vou usar creme de leite, nescau e bolacha. A bolacha eu já picotei tudo dela aqui, ó. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou cortar aqui, ó. Vou pegar uma xícara de nescau, ó. Uma xícara de nescau. Uma xícara. Vou pegar... Uma xícara de nescau, ó. Agora, agora eu vou pegar e jogar... Esse creme aqui de leite, eu vou usar duas caixinhas. Eu vou jogar tudo aqui dentro, ó. A sobremesa é muito rápida, gente. Com três ingredientes somente fazer... Aí, depois do almoço, ó. Eu não sei se vai dar essas caixinhas, né, gente? Mas vamos lá. Aí, eu misturo assim, ó. E coloco nescau. Oi, amor. Agora, vamos misturar a bolacha, gente. Joga assim, ó. Depois de jogar a bolacha, vamos jogar esse aqui, ó. Aí vai ser branco. Eu só vou fazer o branco daí, ó. Tá vendo? Ó, que delícia! Que delícia! Tinha que ter mais uma caixinha aqui. Muito rápido, assim, gente. Ó, e mistura assim, ó. Sobrou até a bolacha, gente. Vamos ver. Ó, gente, como ficou. Ó, agora... Ai, amor. Aí eu apareci. Gente, agora eu vou levar ali na geladeira. Ó, tá pronto, ó. Só vai duas caixinhas de creme de leite, se você quiser colocar mais uma. Vai uma xícara de nescau. Não coloquei tudo. E um pacote de bolacha, que não foi tudo também. Aí, gente, é assim, ó. Agora eu vou pôr na geladeira. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu sininho. Beijo, tchau!